E aí pessoal, trazendo mais um vídeo para o canal do COD Ghosts, testando as armas do jogo E nesse vídeo eu vou testar, quer dizer, jogar com a FED A FED, se não me engano, é Se não, eu vou colocar aí embaixo, né, já tá aí em cima A FED que é uma das armas que eu joguei muito também, é essa mesmo Uma das que eu joguei muito também, uma das que me ajudou muito na época que eu tava jogando também Nos começos aí, que eu tava jogando, quando eu comprei ela, ela me ajudou bastante, né Depois eu me acostumei com a Honey Bad e não deixei mais de jogar, né, também com a Honey Bad E o vario da Honey Bad com a K12, né, e tá dando a Hulk 24-7 de novo aqui Como vocês já viram, eu já fiz um vídeo, que parece que tem a semana que tem esse WXP E é só nesse mapa, Domination, baixei confirmada Nossa, é bom tá um silenciador, eu recomendo você tá um silenciador nessa arma, eu não sei Eu não lembro se eu já jogei com um silenciador com essa arma Ah, não, cara Mas é uma arma boa, ela tem um recoil Acho que ela tem um recoil que vai te atrapalhar um pouco O ruim, ó, o ruim é que essa mira da Fed, ela não é tão boa É bom, você ir jogando ou você, é, já tô confundindo com os outros cores Você compra uma mira aí com os seus pontos de pelotões Que fica melhor de você jogar Mas só que não é uma arma ruim, é uma arma boa Nossa, velho Ela me ajudou muito Eu joguei bem com ela já, mas agora eu não sei jogar mais com essa arma Eu sei mais com a Honey Bad Né, mas É uma boa pedida Olha, camper, cara Nossa, olha Você vê, você não tem uma mira bem estável com ela Ela te atrapalha essa mira, essa bolinha aí Só se você for, só se você for acostumado com, com armas de mira Assim, né O Domination sempre é maior as partidas Olha o cara aqui Nossa, velho Jogar mal de novo, cara Mal de novo Essa arma, eu não jogo bem Eu não tô jogando bem com ela Vocês viram que eu joguei no, eu joguei com o vídeo passado com a Honey Bad Joguei bem com ela Com essa aqui já não tô jogando bem Até agora dos três vídeos foi Ah Foi a que eu fiz Que eu joguei bem Foi a É Foi a Honey Bad A Fed já não Né Ah, o cachorro, velho Ah, com medo do dog já Tá dando um lag na internet Tá ruim, cara Eu não tô nem conseguindo jogar Titanfall Tava louco pra voltar a jogar E não consegui voltar Também teve essa atualização Pode até ter É Falecido quem tem internet melhor Acho que a minha Ah Droga Ai, 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 ai Dominei Sem premiar pelão, né Como todo mundo sabe Já nas partidas maiores Por conta de Que De ser dominação E demora mais pra terminar, né Por isso que vai ser Ah, não, cara Que merda Nossa, velho Eu tô vendo que não vou Se eu ficar ruxando Eu vou É Acabar Morrendo demais Como eu já tô, né 4 barra 12 Já Meu caderno vai cair pra Pra zero, cara Meu caderno vai cair pra Pra, 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 pra Menos cem Menos Menos um ponto zero zero Praticamente Ah Sempre tem que ter um atrás Pra acabar com a festa Merda Se não me engano Ela é uma Assalto rifle Né Ah Fed Mas essa Eu não Eu não recomendo Né Só se você botar Outra mira nela Mas Eu recomendo Mais a honeybed Pra quem tá começando Aí Pega a classe A classe dela Aí Que Que vai ser melhor Pra vocês aí Bom, gente Ah Vacilei Vacilei Bom, gente Eu vou ficando por aqui É Eu vou finalizar esse vídeo Por aqui Porque vai ser uma partida demorada E eu tô morrendo Vocês não vão aguentar Ver eu morrendo E Eu vou finalizar por aqui Muito obrigado Essa É Jogando com a Fed No Codigos Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Comentem Se tiver alguma dúvida A respeito Aí Pode me perguntar Que eu ia estar respondendo A vocês Muito obrigado E até a próxima Valeu Falou Protegido E aí Estamos na liderança Sinal do 7 com ativado